Música Desde que vocês se conheceram, aprenderam a arte de amar. Arte que vão continuar aprendendo, porque sempre o amor revela surpresas. O amor nos faz reinventar a cada dia o modo diferente de viver. Para este momento, o amor de um e de outro os leva a reinventar um novo modo de viver. Agora, o modo de conviver. Música 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 Acredite por las nortes Vou amarte Svíru brós Estou a extrañar En a tempestade Jóng exista mil rasores Para renunciar Promise to stay here Till the morning And pick you up When you're falling When the rain gets rough When you've had enough I'll just leave you off your feet And fix you with my love My only one There's no one else My only one There's no one else You are my only one It's just there's no one else My only one My only You are my only one Obrigado.